Nos Estados Unidos, um acidente ferroviário provocou pelo menos dois mortos e vários feridos. O acidente ocorreu nas proximidades da cidade de Filadélfia e envolveu uma colisão entre um comboio e uma escavadora mecânica que se encontrava estacionada na linha. A bordo encontravam-se 341 passageiros e 7 elementos da tripulação.